Esse aqui, gente, é de quem é esse vaso século. Olha só, mais uma plantinha daquela, né? Outra plantinha seca. E vamos ver como está a raiz. Agora, ele tem um ajudante, né? Que tá segurando o celular. Mas, olha, gente, por aqui a gente já vê, ó, que as coxonilhas andou por aqui. Olha só. Tem caramujo. Tá muito legal, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar, assim, os galhinhos de 11 horas. Na verdade, esse vaso é de 11 horas. Eu vou tirar só os galhinhos dela e vou plantar em quê? Em uma garrafa pet. Por quê? Porque é aquele caso, né? 11 horas e beduega, elas também são muito difíceis de cuidar por causa das coxonilhas. Então, o que eu vou estar fazendo é isso, gente. Vou pausar o vídeo aí um pouquinho. Pra mim, já tá arrumando aqui a garrafa pet, tá bom? Olha, gente, ó. Tá vendo? Olha, coxonilha. Até no vaso. Então, com o passar do tempo, né? Que eu comecei a plantar as plantas, eu descobri que há 11 horas não adianta a gente plantar ela em vasos muito grande. Porque a gente sempre tem que estar fazendo muda, senão a gente acaba perdendo. Eu tinha uma linda, que ela era um amarelo com laranja. E eu acabei, né, perdendo tudo porque a coxonilha começou de baixo e eu não tinha visto. Então, quando começou as folhas... Quando começou as folhas serem prejudicadas, a raiz já não prestar mais pra nada, gente. Pra nada. Tava seca já e eu acabei perdendo. Então, agora, né, eu vou optar por... É uma coxonilha, tá vendo? Agora, eu vou optar por plantar em garrafas pet pequenas. Porque daí eu vou fazendo as mudinhas e como eu falei antes, é mais fácil de lidar, né? Isso aqui, gente, ó. Eu vou tirar os galhinhos direitinho. E vou... Tem uma irmã, né, que eu sempre dou a elas mudinhas porque... Porque as delas é na frente de casa. Aí, o pessoal passa e pede. Aí, ela já faz assim as mudinhas. E ela já aguarda. Quando o povo passa pedindo, ela já dá no vaso, no... Nas garrafas pet com tudo. Então, ela sempre diz assim. Mãe, quando estiver limpando as suas plantinhas que estiver muda, a senhora não joga fora. Traga que é pra amendar o povo. E assim a gente vai fazendo, né? Olha, eu vou tirar esse daqui. Eu não tinha visto, ó. Cheio de colchonelha. Vou tirar ele porque senão acaba infectando os outros. Eu vou deixar só esses mesmo, né? Esses outros aqui, ó. Eu vou catar eles direitinhos. Que não tiver... Vou botar aí fazendo as mudas, né? Então, a terra vai pra onde? A terra eu vou jogar fora também. Que tal? Até na terra tem. E então, né? Vai ficar esse vasinho aqui. Esse vasinho ali. Garrafa pet. Já tá furado, viu gente? Eu furo embaixo, ó. Aqui os buraquinhos. Pra escorrer a água aqui. Eu boto um preguinho. E boto na parede do muro. Então, é isso, gente. Esse é o vaso de número sete, né? E optar às onze horas por vasos menores. Que são melhores de cuidar. E dá pra gente tirar as mudas e refazer aí todo o pezinho. Tá bom? Deus abençoe.